Coisas estranhas. Vamos ouvir. Mestre, agora é consigo. Podem sentar-se. Porque é que é onde ouvir a Cristina quando me podem ouvir a mim, que tenho uma voz tão bonita também. Melhor que a minha, por acaso, Mestre. Ah, isso não se mede assim, Cristina. Muito bem, tenho aqui em mãos duas coisas. Um desafio e uma surpresa. Qual é que preferem primeiro? Desafio. Surpresa. Não, queremos uma surpresa. Depende, a surpresa é boa, Mestre. Pois. Começamos pela surpresa. Digam lá, para quem é que acham que são essas cartas? São para nós os três. Muito bem, Sara. Sara, posso lhe pedir um favor? Diga-me. Como é uma coisa boa, tire-lá essa cara. Está difícil, estou mesmo muito cansada disto tudo. Eu acredito. Mas tem aí algo de positivo à sua frente. Quero ser a primeira. Posso? Claro que pode. Vamos a isto. Leia, por favor, em voz alta. No dia em que nasceste, conheci o verdadeiro sentido do amor. Ser mãe de uma Sara é um orgulho e privilégio sem fim. Continua a brilhar de cabeça erguida. Aproveita esta aventura. Estaremos sempre contigo. Amo-te, minha brave. Eu também te amo muito. Tenho muitas ajudadas tuas. Posso ficar com ela? A carta é sua. Obrigada. Lara, quer ser a próxima? Quero. Ai, gosto tanto de estar com as duas. É, Kits. Olá, bebida mãe. Neste dia das mães, ver-te a brilhar na televisão é um verdadeiro presente para mim. Estou muito orgulhosa de ti e do teu trabalho. Continua a ser 100% a tua verdade. Sintoniza a tua frequência com aquilo que queres receber e ouve sempre Deus. Nasceste para ser uma estrela, com o amor da tua mãe. Sempre com os rimes. Obrigada, mãe. Amo-te muito. Obrigada por isto. Obrigada, obrigada. Era isto mesmo que eu precisava. E vou sim continuar a ser eu próprio e continuar com os meus rimes. Obrigada, mãe. Amo-te. E obrigada, mestre, por isto. Não tem nada a que agradecer. Pois é, és. Meu querido filho, quero que saibas que sou muito grata por ter tido como filho. Continua a ser o menino querido e humilde que sempre foste. Tenho muito orgulho em ti e sei que irás conseguir alcançar os teus objetivos e ser muito feliz porque mereces. Um beijo da tua mãe que te ama muito. Bem, Maria. Amo-te muito. Sabes que és um orgulho para mim. E espero que cá continues durante muito tempo para te dizer vezes e vezes sem conta que te amo. Amo. Amo.